Mas continuando a quarta edição do Dona Fashion em Guatemi, é importante equilibrar não só com os shows, a parte informativa. E vem Érica Palomino, que é um grande nome da área de mora do Brasil, pra falar aqui no evento. Tudo bem, Érica? Tudo ótimo. Eu quero falar com a Érica, que a Érica marca uma coisa muito importante na imprensa brasileira, que é a crítica de moda, não é, Érica? Que é uma grande responsabilidade que você tem, não é? É, nossa, é enorme. Eu penso nisso todos os dias na hora de escrever. Porque só relatar o que se está vendo, ou ficar no muro, não contribui, não é? Érica? É, acho que são duas posições. O meu posicionamento sempre foi de trazer informação, mas de também trazer opinião, de trazer crítica, porque eu acho que eu tenho condição hoje de poder orientar o mercado, de poder esclarecer dúvidas e conduzir um pouco as coisas. Então, eu acho que isso deve ser feito sempre com muita responsabilidade. Bom, ela veio aqui convidada pelo Iguatemi, dá uma palestra no quarto do Dona Fashion. Eu queria que ela me dissesse um pouquinho da importância dos eventos regionais Brasil afora, não é? Eu acho muito importante, eu procuro sempre incentivar a realização desses eventos e eu participo deles em todo o Brasil, porque é muito importante que a gente localmente possa conversar sobre moda, falar sobre moda. E é assim que os talentos vão aparecer, não só nas passarelas, nas modelos, mas também nas pessoas que estão trabalhando, nos maquiadores, cabeleireiros, estilistas, é muito importante fazer toda essa engrenagem funcionar e fazer... E as pessoas, aos poucos, vão entendendo que moda não é só o que está na passarela, que moda faz parte da vida de todo mundo. E eu acho que, puxa, de 10 anos para cá, tudo começou a andar bastante nesse sentido no Brasil. Então, hoje, o próprio crescimento das faculdades de moda, né? Todo lugar agora tem uma faculdade de moda, é tão bacana. Então, as pessoas estão começando a entender que elas... É uma exploração no mercado. É ótimo, é ótimo, é super gostoso. Então, eu acho que isso reflete também. Bom, Érica, aqui na passarela do Dona Festa, a gente está vendo um pouquinho das semanas de moda de São Paulo, do Rio de Janeiro. E aí vem esse boom de informação e que eu queria que tu soubesse dizer para o telespectador, esse consumidor, como é que ele se acerta nisso? Porque é uma explosão de estilos, de tendências, não é? Eu acho que a moda hoje é muito livre, essa que é a parte mais bacana. Então, não existe mais aquela coisa, por exemplo, nos anos 50, a alta costura era muito determinante, muito forte. Então, as pessoas tinham que seguir aquela ideia de seguir a moda. Mesmo a questão dos fashion victims, as pessoas que consumiam a moda cegamente nos anos 80 e um pouquinho dos 90, mas agora eu diria que, literalmente, você pode usar de tudo. A moda é bastante permissiva. Então, eu acho muito bacana isso. Eu costumo recomendar que as pessoas sigam os seus desejos, suas vontades. Eu não gosto muito dessa coisa de certo e errado. Tipo, mulher baixinha não deve usar a roupa listrada. Usam, é? Tem que se sentir bem, tem que estar feliz com a roupa. Tá bom, Érica Palomino, aqui em Porto Alegre, prestigiando a gente com a sua palestra no quarto Dona Fashion, em Guatemi. Obrigado, Érica. Obrigada. Espero que você curta alguma coisa de Porto Alegre. É, imagina, eu vou assistir os de Cílios hoje. Ah, um beijo. Beijo. Obrigada.